A Vídeo Ban apresenta Luz Ganon, Maximum Core, com Shadow Stevens, um policial durão em uma cidade onde a corrupção e o medo são mais fortes. Vídeo Ban, trazendo lançamentos para você, sentir muito mais emoção na aventura, emoção em ficção, emoção a qualquer hora. Vídeo Ban, Luz Ganon, Maximum Core, Vídeo Ban. Vídeo Ban.